Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 segredos que você não sabia sobre o Minecraft. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Número 1. Enderman. Quando você olha para um Enderman no Minecraft, ele fica muito bolado com você e pode começar uma briga. Mas existe uma maneira do Enderman olhar para você e não ficar bravo. Vou te mostrar agora como fazer isso. E para poder criar esse Enderman que te olha e não te ataca, a gente só vai usar um bloco, que é esse bloco daqui, o vidro fosco. Tudo que eu preciso fazer é criar uma jaula mais ou menos desse tamanho daqui, que é o tamanho do Enderman, já que ele tem 3 blocos de altura. E vou colocar um Enderman aqui no meio. Fazendo isso, eu posso entrar no modo sobrevivência e quando eu olho para o Enderman através do vidro, ele não vai ficar com raiva de mim, porque ele não consegue me ver através do vidro fosco. Número 2. Creeper. Uma das piores coisas que pode acontecer no Minecraft é quando você está minerando e de repente um Creeper te explode. Mas agora eu vou te mostrar um segredo de como evitar isso. Bem, galera, para poder evitar a explosão do Creeper, tudo que a gente vai precisar é de trilhos. Exatamente. E é muito simples. Eu só preciso pegar os trilhos e fazer esse formato daqui. Como se fosse, sei lá, um círculo no Minecraft. E aqui no meio é só colocar o Creeper. E com isso, ele está preso para sempre. Esse Creeper não consegue sair daqui. E para te mostrar que isso realmente funciona, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar no modo de jogo sobrevivência e olha só, ele está olhando para mim, mas ele não consegue sair daquele buraco. Então a boa ideia para nenhum Creeper entrar na sua casa é usar trilho na porta. Vamos colocar um Creeper aqui então. Vamos entrar na minha casa e vamos ver se ele vai conseguir entrar. Ele está chegando e pronto, ele não entra na minha casa. Número 3. Nederito. Todo mundo sabe que o nederito é o minério mais forte do jogo e resiste até a lava. Mas se uma bigorna cai em cima de um item de nederito, olha só o que acontece. Eu vou jogar essa picareta, essa pá e esse machado aqui no chão e aqui em cima eu tenho essa bigorna. E quando eu quebro esse bloco e ela cai, os itens somem. Então basicamente o nederito aguenta a lava, mas não aguenta uma bigorna. É uma coisa que não faz sentido. Número 4. Strider. Todo mundo sabe que o Strider é um mob muito fofo. Quando ele está na lava, ele fica bem vermelhinho, porque ele está aquecido. E quando ele está fora da lava, ele fica acinzentado, porque ele está com frio. Mas se tem uma coisa que pouca gente sabe, é que tem como deixar o Strider aquecido fora da lava. Tudo que a gente precisa fazer é cavar um buraco aqui no chão. A gente vai colocar a lava aqui no chão. Beleza. E colocar esse musgo em cima da lava. Mais ou menos desse jeitinho assim. Tá, vamos só completar esse lado que está faltando. Beleza. E agora é só colocar um Strider em cima. Então agora eu tenho um Strider aquecido e ele não está dentro da lava. Número 5. Colmeia. Quando se quebra uma colmeia no Minecraft, as abelhas ficam bravas com você e acabam te atacando. Mas quebrando a colmeia usando uma ferramenta com encantamento de toque suave, nenhuma abelha vai ficar brava com você. Número 6. Void. O pior pesadelo de todo jogador de Minecraft é cair no Void. Pois até no modo criativo, você acaba morrendo. Mas já no Minecraft Bedrock, cair no Void nem é tão ruim assim. Tudo que você precisa fazer é comer uma maçã dourada. Vamos comer aqui então. Beleza. E agora vamos cair no Void. Eu posso cair no Void e pronto. Eu nunca vou morrer. É só ficar... Não, eu nem preciso comer a maçã pra falar a verdade, olha isso. A vida vai ficar recuperando e eu vou cair infinitamente. Coisa que não acontece no Minecraft Java. Número 7. Pulo. Existem várias maneiras de pular mais alto aqui no Minecraft. Uma delas é usando a porta. Onde a gente coloca a porta, abre, entra, fecha. Aí consegue subir dois blocos. E outra maneira é usando a pederneira. É só pular, colocar fogo e eu acabei de subir em um bloco e meio de altura. Mas tem um jeito mais legal ainda. E dá pra subir vários blocos de altura. Que no caso é usando um tridente, esse encantamento e também um bloco de slime. Tudo que eu preciso fazer é colocar a chuva com trovões. Vamos colocar aqui então e vai começar a chover. Aí no piso eu vou colocar esse bloco de slime. E vou encantar o meu tridente com esse encantamento daqui. Beleza. Agora toda vez que eu lançar o meu tridente, eu vou começar a voar. E a ideia é acertar o bloco de slime. Se eu mirar nele, pular e arremessar, olha a altura que eu acabo subindo, galera. Vamos tentar de novo, mano. Vou até deixar nessa câmera aqui, ó. Mirei e... Pera, eu errei. Assim é difícil. Vamos daqui de cima. Ó, mirei e... Olha a altura que eu acabei de subir. E isso aqui é muito legal. Número 8. Vidro. Você sabia que é possível fazer isso no Minecraft? Ficar dentro do vidro? Então, eu vou te ensinar agora como fazer isso. Tudo que a gente vai precisar são duas coisas. Obviamente, vidro e também a enderpeel. Eu só preciso mirar no vidro e arremessar a enderpeel. E pronto. Fazendo isso, eu já tô dentro do vidro. Aí eu consigo andar um pouquinho pra frente e ficar assim, ó. Dentro do vidro. Sei lá, como se fosse uma escultura. Algo assim. E algo bem interessante que eu pude perceber é que eu não consigo agachar dentro do vidro. Mas eu consigo pular pra sair dele. Vamos tentar de novo. Eu vou mirar, arremessar... Pera, essa aqui eu errei. E beleza, ó. Eu já buguei dentro do vidro. E vamos andar pra frente. Olha só que legal. Tem como trolar até seu amigo, sei lá, fingindo que não é você. Número 9. Bot. No Minecraft Java, o bot, quando colocado na água, a gente consegue pular em cima dele. Eu vou pular aqui e como dá pra ver, eu tô em cima do bot. Mas não tô montado no bot. Se eu quiser, eu posso até jogar itens em cima do bot. E o item não atravessa ele e fica aqui, ó. Em cima dele, certinho. Pera, aqui eu joguei errado. Tem que jogar aqui no meinho dele. Exatamente. O item não atravessa e fica em cima do bot. Já no Minecraft Bedrock, o contrário acontece. Se eu colocar um bot no chão e tentar pular em cima dele, eu atravesso o bot, como deu pra ver. E a mesma coisa se eu tentar jogar um item em cima dele. Eu vou arremessar a maçã encantada e a maçã também atravessa o bot. Número 10. Ester eggs. Vocês sabiam que alguns blocos do Minecraft escondem easter eggs? Se você não sabe o que é isso, é basicamente algo relacionado ao jogo escondido no bloco. Como, por exemplo, esse bloco daqui, que tem a cara de um creeper. Ou esse daqui também, que tem a foto de um Wither Boys. Mas, vocês já repararam que a Bedrock também tem um easter egg? Não. Vou te mostrar agora. Eu vou pegar quatro Bedrocks, mais ou menos assim. Juntar as quatro. E se você observar exatamente aqui no meio, forma um rosto de um Wither. E isso aqui é um easter egg no Minecraft. Então, galera, esses daqui foram os 10 segredos que vocês não sabiam sobre o Minecraft. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, sabe o que fazer? Deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!